Olá, eu sou Caio Monatti. E eu sou Sofia Rode. E esse é o seu canal Dança Comigo, o seu canal de dança de salão. E hoje a gente vai para mais uma matéria. Vamos aprender a caminhada no bolero ou então também corte liso. Fique esperto e vem com a gente. Então pessoal, vamos lá. A matéria de hoje é super importante para você que gosta de dançar bolero e que está aprendendo aos pouquinhos, correto? Todo mundo quando começa a dançar sente a vontade de andar pelo salão, né? De ter aquela liberdade de você planar, planar pelo salão. Então o passo de hoje é justamente para isso. É o primeiro passo que a gente está passando para você que você consegue se deslocar no salão, tá? A gente chama ele aqui de corte liso ou caminhada. O nome já diz, caminhada. É uma coisa muito fácil. Então a gente já vai direto no X da questão. Nós vamos fazer uma caminhada. Todo mundo já caminhou na vida, não é, Sofia? Sim. Vamos fazer uma rua, em casa, caminhada sempre. Todo mundo já caminhou na vida. A diferença é que a gente vai caminhar dançando. Então, já vou dar uma regra para a gente começar. Não que isso seja uma coisa imutável, mas é só para a gente ter uma ideia. O cavaleiro vai caminhar para frente e a dama vai caminhar para trás. Lógico que a gente vai fazer primeiro um exercício para você ver e quando a gente juntar a gente vai fazer aquela transformação no movimento. Então vamos já partir para a primeira ideia? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer movimento básico e fazer uma caminhada curtinha para a gente não fugir da câmera. Olha só. Sete, oito e a frente e volta, atrás e volta. Se você já assistiu as outras aulas, você já viu que tem essa aula de passo básico aqui, tá bom? É o frente e trás. A frente e volta, atrás e parou. Tá? Vou fazer a primeira parte aqui do cavaleiro. Nós vamos caminhar de três em três, tá bom? Eu já vou fazer essa caminhada, na verdade, trocando de lado, mas também você pode fazer ela do lado do seu par. Eu vou dar o exemplo depois. Então vamos lá. Três passinhos. Vou fazer curtinho para não fugir, senão nosso camarada aqui, Alex, nosso câmera vai ter que seguir a gente com a câmera. Vamos lá. Três passinhos. Ó. Um, dois, três. Eu sou obrigado a dar mais três passinhos. Então eu vou fugir um pouquinho e aí eu vou pedir para a câmera seguir a gente. Mais três passinhos. Um, dois e três. Tá? Então foi isso que a gente fez. Nós demos três passos e depois mais três passos. Você vai saber o porquê. Você percebeu que eu caminhei para frente, correto? Esse caminhar para frente, quem faz é o cavaleiro. Aí eu vou fazer o caminhar para trás, que no caso vai ser o passo da dama, da Sofia. Então eu vou chegar um pouquinho para cá, vamos chegar para cá só. E aí a gente caminha para trás. Primeiro fazendo o passo básico da dama, que é para trás. sete, oito e atrás e volta, a frente e volta, atrás e volta, a frente e parou. Agora a gente vai dar os três primeiros passos curtinhos para a gente não fugir. Vamos lá. Sete, oito e um, dois e três. Agora a gente tem que fazer mais três. Bem curtinho. Sete, oito e um, dois e três. Por que que eu dei esses três passos e mais três passos? Para quê? Para quando eu encerrar essa caminhada, eu conseguir voltar ao passo básico. Não que seja uma obrigação, mas você vai voltar primeiro para o passo básico, porque a gente está fazendo uma movimentação bem básica para você. E por que que eu falei que a gente pode deslocar pelo salão fazendo isso? Porque esse movimento, como ele é um movimento em linha reta e consequentemente eu posso fazer uma curva, ele me tira do lugar. Eu saio daqui e vou acabar lá. Então me dá essa liberdade. Tá bom? Falando rapidamente, a estrutura do movimento é essa. Eu vou fazer um exemplo, bem devagarzinho, indo na direção da câmera para vocês verem como é que a gente vai realmente se deslocar. E não vou trocar de lado agora, vou trocar de lado depois. Então nós vamos dar esses seis passos aqui, desse lado primeiro. Ó. Frente e pausa. Atrás. Bati na parede. Parou. Vou caminhar três passinhos. Um, dois, três. Vou dar mais três bem curtinho para não sair da lente. Um, dois e três. Tá? Quando eu faço esses três passinhos, acontece exatamente o que eu falei. Eu consigo me deslocar. Agora eu vou fazer assim, bem de ladinho. Posso chegar mais para cá? Isso, então. Agora vai ficar mais legal. Três passinhos e mais três. Olha como é que eu vou sair daqui e vou acabar lá. Ó. Primeiro movimento básico. frente e pausa. Atrás e parou. Agora, três passinhos mais três passinhos. Um, dois, três e um, dois e três. Depois que eu encerrei esses passinhos, o que eu vou fazer? Movimento básico e retornei à movimentação inicial. Tá? Essa é a estrutura do movimento. O que eu vou fazer agora? Executando o corte liso, que é o momento em que nos primeiros três passos eu vou passar para o lado de lá e nos outros três eu volto para o mesmo lado. Fazendo de frente e de costas, você vai ter exata noção do que é para ser feito. Então, vou fazer já direto. Não vou fazer básico, vou fazer direto. Olha só. Ó. Um, dois e três. Estou do lado de cá. Troquei de lado. Sofia continua me acompanhando e vou fazer mais três voltando para o lado de lá. Um, dois e três. Tá bom? Foi isso que a gente fez. Agora vou fazer de costas para vocês poderem ter uma noção. Então, vou caminhar. Três passinhos. Ó. Fui para o lado de lá. Um, dois e três. Agora mais três. Um, dois e três. Um detalhe importante para as damas. Quando o cavaleiro faz essa mudança de lado, é ele que faz. Então, não precisa começar a acompanhar o cavaleiro. Ele realmente vai cruzar por nós. Tá bom? Ele vai passar de um lado para o outro. Muito importante essa observação que a Sofia fez. Vem para o seu lado, porque eu quero ficar desse lado aqui. Muito importante essa observação que ela fez. O cavaleiro aqui toma essa trajetória. A dama, ela realmente caminha para trás. Como a gente não vai alongar muito a videoaula, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar na música. Vou fazer com a música, junto já com a Sofia, para lá, para cá e para frente e para trás. Para vocês poderem ter uma noção de como isso vai acontecer. Tá bom? Então, nós vamos começar primeiro de frente. Eu primeiro vou marcar um movimento básico, bem curtinho, para a gente não sair, tá? Do enquadramento. Vamos lá. Sete, oito. A frente, pausa. Atrás, pausa. A frente, pausa. Vou caminhar agora. Vou trocar de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é a nossa ideia. Agora eu vou fazer assim. Sete. Vou chegar para cá. Oito. A frente. Volta. Atrás. Volta. A frente. Volta. Agora eu vou caminhar. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi isso que eu quis fazer. Agora eu vou fazer de costas para você. Sete. Foi. A frente. Isso. Volta. Atrás. Volta. A frente. Volta. Agora eu vou caminhar. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Voltei ao movimento básico. Então, essa é a nossa ideia que a gente queria passar para vocês do movimento. Claro que tem alguns detalhes que a gente não está falando, senão a gente vai acabar estendendo um pouquinho demais. Mas a nossa ideia é incentivar você a estudar o movimento, a buscar o movimento e conseguir, né, tentar também, porque é um movimento muito fácil. Tá bom? Então, olha só. A dica é o seguinte. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você chega aí embaixo do vídeo, ó, faz um comentário, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. E se você gostou, dá uma clicada aí, ó, de curtir, dá uma compartilhada, que isso vai ajudar muito a gente a estar sempre querendo fazer mais coisas para vocês. Tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.